Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E esse 4 funciona da seguinte forma, eu vou jogar um jogo aqui, de preferência o que é infinito, então nesse caso eu trouxe o Minecraft, como o povo fala, o povo fala é Minecraft, mas eu chamo de Minecraft, e aí a gente vai jogar do modo criativo, tá? Eu vou explicar tudo detalhadamente conforme o jogo, beleza? Vai poder participar comigo aqui no Responde Aí, e seu comentário vai aparecer nos próximos vídeos lançados dentro desse quadro, ok? É uma forma de diversão, tanto para mim como para você, e eu estou trazendo essa novidade porque vocês merecem. E como o canal é 24 horas, então a gente tem uma madrugada bacana aí para se divertir, para quem acostuma a dormir tarde aí, beleza? Então, sem mais enrolação, bora! Responde Aí! A gente vai clicar. Bom, eu já estou aqui no jogo, então a gente vai clicar em jogar, de novo, e eu quero o criativo, porque a gente vai andar no mundo todinho, vai ver se a gente consegue achar casa, mansões já prontas, porque diz que o criativo é tudo pronto, né? Sobrevivência, para que eu vou jogar sobrevivência, que todo mundo já joga aí no YouTube, e ficar criando estranho, não se eu posso já encontrar tudo criado, para que eu vou ficar criando estranho? Eu quero o criativo, que a gente vai sair nesse mundo afora aí, e ver que esse mundo do Minecraft traz para a gente de bom! Então, vamos lá! Eu vou colocar o nome do meu mundo aqui, ou seja, o nosso mundo, deixa eu ver aqui, botar mundo... 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 Sacana... Sac... 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 Pronto... Mundo... Mundo... Sacana... Tá criado... E... Vamos criar... Até... Syndrome... Mundo... Mundo... Criar mundo... 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 Aqui... Aí a gente vai por as dificuldades... As dificuldades... Lembrando, que esse é o Respond Games, que funciona da seguinte forma... é no final do vídeo vai ter a opção que eu vou falar para vocês e aí vocês querem que eu vou para onde para esse lado ou para esse lado o que que eu faço é isso e se fazer isso e aí vocês responde aqui nos comentários e o seu comentário aparece no próximo vídeo como o canal é 24 horas a gente vai ter tempo suficiente para se divertir para valer aqui dentro desse quadro responde aí games ok a gente se diverte tanto para mim que estou jogando e para você que está acompanhando aí e porque quem vai falar no próximo destino é você você que vai decidir para onde eu vou para que lado eu vou o que eu tenho que fazer se eu pego isso eu vou se desço se é você que manda nesse esse jogo aqui é por isso que eu quis ele uma forma criativo que é uma forma criativa já tá tudo criado e aí a gente pode aprontar dentro desse mundo chamado Minecraft ok combinado então bora deixa eu ver aqui aqui ó aqui eu nasci uma floresta bacana deixa eu ver se tá gravando aqui peraí eu tentei eu tentei gravar tá gravando eu tentei gravar mais cinco vezes e tava dando erro mas dessa vez eu acho que não vai dar erro tá que é para gente poder continuar a série vamos pôr que a dificuldade eu amo difícil tá difícil eu quero uma aventura bem pesada mesmo eu vi mostro para vir já foi aí pode vir que nós estamos aqui e nós vamos ver até onde que vai dar né nessa bagaça aqui diz que o mundo é infinito né então a gente tem muita coisa para a gente visualizar com bastante calma sem frescura sem cheiro merda sem enxoradeira e vamos lá voltar ao jogo então vamos lá aqui vou pegar uma espadinha uma espadinha essa amarelinha então bora começando a andar aqui se mudão eu tô aqui no meio no mundo da floresta mas lembrando que quem manda aqui no jogo é vocês, se vocês quiserem matar a galinha eu mato o que tiver na frente eu mato, por enquanto eu não vou matar não, porque deixa os bichinhos de ver aí, a árvore derrubada aqui ó, a árvore derrubou só, para quem derrubar, para quem fizer isso, deixar a árvore derrubada à toa, vamos lá, mais floresta aqui, o que é isso branco, vai ser flores né, flores, pô essa espada ela não quebra nada, ela não faz nada, é barrado demais, é só roubar isso hein, acho que tem que pegar esse tipo de espada aqui só pode, essa de madeira, quer ver, não é, tem coisa ó, quando o mundo é criativo, eu aperto, pois não, não é, não tem nada, vamos para frente, 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 vamos um pouquinho aqui, o que que é esse limbo vermelho, o que que é esse aqui vermelho, peito morango, peito pedo morango, prende morango, responde também nos comentários, quero uma aventura , bacana, aqui a gente vai conseguir se perder aqui dentro dessa floresta ela parece ser bem maior do que essa que nós tava né só pra vocês verem aqui nós tava no plano a bagaceira vai começar agora deixa só salvar o jogo pra nós ir lá pra próxima etapa pronto salveu o jogo já estamos de volta quando eu falo salvar o jogo é porque é a gravação tá galera é porque tem que ficar movendo porque a memória é fraca então vamos pular lá vamos pular vamos pular lá pro outro lado vamos ver se não vão conseguir se perder ou se achar mais ou se não acha algo interessante nessa bagaça essa floresta que deve ser enorme eu tenho opção de voar mas eu não quero voar eu quero mesmo andar andar desfrutar do mundo aqui normalmente como pessoa não como super herói e aí 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 vamos lá muita árvore caída aqui derrubada sei lá pois eu não vou matar né quem decide é vocês eu vou só procurar aqui uma aventura bacana uns monstros sei lá está começando a escurecer não sei se é a floresta que eu encontro aqui está começando a escurecer eu acho acho que então deve ser a floresta que eu já estou bem no meio dela né e aí 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 a gente vai descendo e aí caraca não tem nada de interessante Opa, chamo uma aventura aqui pra nós. Bom, tá anoitecendo. Aqui é um lugar muito bonito esse lugar aqui, ó. Muito show de bola mesmo. Eu não vou descer lá no buraco, vocês decidem. Vocês querem que eu desço lá no buraco, pra gente ver o que tem lá, andar por lá, enquanto ver se a gente consegue achar monstro. E daqui a pouco os monstros vão aparecer aqui em cima também, então vocês decidem. Tá? Aí embaixo, nos comentários, vocês decidem. Não, desce o buraco. Não, fica em cima, tá? Essas são as duas opções. Descer o buraco ou ficar aqui em cima. Beleza? E já tá ficando de noite. E querer achar a casa aqui, não vai dar pra achar agora não. A gente vai andar muito pra achar alguma maçã, alguma casa, alguma coisa, pra gente... Uma coisa bacana. Esse é só o início do jogo, né, galera? Mas ficou de noite aí. E... Decide aí, nos comentários. Beleza? Se eu desço esse buraco, que a gente acabou de ver aqui, cadê, 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 cadê? Cadê? Vou mostrar mais uma vez aqui pra nós. Poxa, eu tô andando escuro à toa. Eu tô com tocha. Tô andando escuro à toa aqui, cadê, eu perdi o buraco. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Acho que é aqui mesmo. Deixa eu botar um. Aqui, eu vou subir. Sobe. Sobe, sobe. Não sobe. Por que que não sobe? Vou subir. Ah, perdi o buraco. Cadê o buraco? Trouxe lá. Deixa eu voltar. Volto. Ah, tá. Tá por cá. Começa aqui, ó. O buraco é aqui, tá, galera? Esse buraco aqui que a gente vai entrar. Eu só vou entrar se vocês quiserem ou não. Então, se ninguém responder, que acontece de ninguém responder, eu tomo a minha decisão por si só e a série continua com a minha decisão, ok? Então, tá bem iluminado aqui. Marca o lugar, né? Pra eu não perder mais. Então, é esse buraco aqui que a gente vai entrar. Deixa eu ver se dá pra entrar. Dá sim pra entrar e tem muita coisa bacana lá dentro. Caso eu já entrei, né? Agora eu não consigo mais sair. Não consigo sair por aqui. Aí, vocês decidem, ok? Então, deixa eu voltar pra lá, né? Não tem como voltar ali. Até tem, né? Tem, 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 um, barulho de monstro aparecendo ali. A coisa tá começando a ficar boa. Então, decide aí e eu volto no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.